A CIDADE NO BRASIL Não queremos que a Ilha do Sol seja vista apenas como um lugar onde se pratica o nudismo. O momento é para se pensar grande. O movimento naturalista tem que reivindicar o seu lugar na arena política. Senhoras e senhores, estamos fundando hoje o Partido Naturalista Brasileiro! O Partido Naturalista Brasileiro! O Partido Naturalista Brasileiro! O Partido Naturalista Brasileiro!